You don't know where it's going OU tá no loja do banco Ai! E diga ganho grana? É ganho Pode abordar, pode abordar a mirada Dá a Bind Parou, parou Solta a Bind primeiro Boa Mira, mira, mira pro Thiago OU Acabou, acabou Não, ele só ficou igual retardado ali ó Doido, doido Lucão Você me atirou, Lucão? Não, atira aí não Hã? Atira aí não Por que não? Tá voa aqui no PC Ah Dois mil anos depois Vem pra mim Deus também Opa, assalto, assalto, assalto aqui pra mim OU Vamo por aqui, vamo por aqui Vamo invadir por trás aqui Vamo por aqui, vamo por aqui Aqui ó, um cara aqui atrás já Achei que derrubando Aqui na frente ó Aqui Pode usar o Sniper, hein Vai, né Vai, né Vai, polícia Vem invadindo, vem invadindo, já pegou o que a gente tá aqui Pode, 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 pode Tomando conta aí, tomando conta aí Boa, boa, boa Excelente Cuidado que pode ter mais cara, hein Os cara aí é daquele cartoon Tem a gangue lá Cadê os cara? Tá tirando dessa cara Eita, se eu tô atindo, se eu tô atindo Olha lá, tô dando a cobertura da direita Boa, perfeito Tô dando a cobertura da direita Boa, perfeito Tô dando a cobertura da direita Político Derrubei 3 Perfeito Mas eu quero também Derrubou também, Thiago? Derrubou também, Thiago? Não, tá Derrubou também Ah, tá Derrubei 3 Um carro que atrás Atragasse aí também, ó Que vem pra casa Por cima de mim eu derrubei Perfeito Cadê tudo? Vamos avançando, vamos avançando Eu tô na direita da Tipo na pista Indo pra pista Vê se não tem gente aí dentro Ah, não tem Tem não, né? Fechou Pegamos 3, então Sai melhor, sai melhor Os caras chegou aqui Mas agora já tomou conta Tomou conta já Ganhamos de novo? Ganhamos Perfeito E aí? Ah, perdemos só um membro aqui, né? Oxi Mas que ele tá apontando arma na minha cara? Foi eu também Perdemos só um membro Bom, perdemos Vamos derrubar um 3, tá tranquilo Eu não tenho, irmão Vou pegar viatura, ó Vou pegar viatura lá Que? Chama o bombeiro aí, Edil Aqui tá tendo assalto, irmão Tava Tava, tava Tava, já foi A ação já acabou Já matamos, cara Dali ali, ó De longe ali, ó O 200 Isso aqui, ó Cidadão Ele vai te restaurar aí, viu? Acho que você tá inconsciente Mas deve estar me ouvindo aí É... Assim que você melhorar Levanta a mão Fica de boa, beleza Vou botar uma germana aqui, o senhor Cuidado Levanta a mão Levanta a mão No ar G1, cara G1, G1 G1, G1 Sai, cidadão Perfeito Eu vou tá Pegando o RG do senhor aqui Pode Pode Achei, achei. Vou puxar no copão aqui, senão. Vou pegar o rt no teu bolso. Oh, contramão. Podia abordar. Ah, aqui é o ddc. Cadê o ddc? Cadê o ddc? Parou, parou, perdeu. Eita. E essas motos seguindo aí atrás. Bombeiro está seguindo. Eu estou esperando se acontecer alguma coisa para ele já curar. Parou, perdeu. Na hora que eu atirei ele deu um peliporte. É, ele veio que entrou em batalha da altura quase. Quase derrubi, quase. Vixe, aí molhou. Ah! Eu acho que furou, mano. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Vamos botar uma motos agora? Pergunta. Fez o certo, mano. Fez o certo. Eita, caramba. Fez o certo, fez o certo. Relaxa, cara. Relaxa, relaxa. Não bota no topo ainda, não. Tá de boa. Tá fugindo. Ué. Sem zoar. Sem zoar, mano. Segue o rt que você fez tudo certinho até agora. Mão pra cima, mano. Mão pra cima. Mão pra cima, sem zoar. Mano, saiu o rt, velho. Você fez tudo certo já até agora. Ah, entendi. A perna tá doendo aí, mano. Ah, tá. Ah, agora eu entendi. Cura aí. Cura aí. Aí, ó. Tô passando aí na perna aí. Tu consegue levantar. Aí, esse aí é o curador aí. O que a gente tem aqui é muito bom. Tenta levantar aí pra ver. Opa. Tá bom? Isso. Isso, garoto. Tá fugindo por quê agora? Explica aí. Esse cara tá seguindo a gente, hein? Pessoa minha. Se ele estiver seguindo, aborta ele. Pode abordar, pode abordar. Tá, 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 tá. Deixa no Jota, deixa no Jota. Parou, 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 parou. Caramba, parou. Buga, meu irmão. Tô tirando. Que desenhar o assalto, viu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, na hora verde nem pode, né. É igual, mano. Perdeu! 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 Chato pra caralho! Não. Perdeu! 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 Tá desesperado o cara, pô. Tá assustou já. Para o carro, pô. Tá ouvindo não, véi. Para o carro, para o carro. Atirei, tirei no pneu, tirei no pneu. Mas espera um pouco, espera ele bater, pô. Ele bateu ali na parede, né? Para o carro, para o carro, tio. Para o carro e vai pra parede, irmão. Para o carro e vai pra parede. Tá quebrando já. Para o carro, não vai descer. O que o que eu tô fazendo, não vai? O cara tá derrapando igual o doido, achando que tá no... Hits for speed, tá ligado? Eu rebentei o pneu dele, pô. Para o carro, véi. Para o carro, para o carro. Perdeu, tio. Perdeu, perdeu, tio. Perdeu. Rebentou outro pneu. Boa, boa. Ah, é o pneu, verdade, mano. É claro. Ele tá deslizando. Deslizando um aí, depois rebentou outro de novo. É. Esqueci o que é isso. Ó os caras do MS-3, esses dois atrás. Para o carro, tui. Para o carro, véi. Tem tempo não, irmão. Para o carro, tá. Urro o carro dele, tá? Pode mirar, pode mirar. Fiquei estacionamento aqui. Ei. Ó, tem que ver. Problemamente um bala. Ele vai... Vai quebrou. Calma aí, calma aí. Joga o 3D nele. Ah, não, não. Calculei errado. Vou acertar, vou acertar. Calma. Cuidado, tem que encargar. Fica ali embaixo. Já derrubi um. O Victor já pegou no taser. Já, já peguei no taser já. Amigo. Beleza, então vou ter que levar ele. Não tem o que fazer. Só o que eu tive de fuga mesmo. Já era, bro. A casa caiu. Bora, bora, bora. Eu vou... E na salta, ali atrás. Tá, mano. Vamos lá, então. Chate surpresa por trás. Ah, é aqui já, mano. Vamos por aqui, vamos por aqui, ó. Não sei se vai saber organizado, né? Ó, o cara aqui. Os caras estão no telhado. Dois em. Atento, fica atento. Seja no telhado. Entelhado? Aham. Tem dois aqui, ó. Aqui em cima já. Fica esperto, fica esperto. Ah, tá trocando tiro, tá trocando tiro. Dá pra ir na loja dele. Tô vendo. Fica esperto. Boa, Duarte. Duarte já derrubou um. Espera. Caiu um outro aqui também. Ah, ele, eu vi o outro. Esse cara aí tomou uma atira na cabeça. Carreira. Boa, Duarte, também. Já foi, tiozão. Ganhou. Carreira. 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 Boa, boa, boa. É, rapaziada. Bora, Zunz. Já, já, rapaziada. Acabou. Olha lá, Bop. Eu acho que é refúgio, mano. Tá atrás do cara. Vai, desce, não desce, não desce, Joe. Desce. Não, mira não, mira não. Por que tá mirando? Desce, Joe. Vai, vamos pra cima. Será, viu, maluco mirando? Carreira, o quê? Agora pode mirar. Eita, porra. Vamos pra cima aí, cidadão. Vamos pra cima aí, fazendo favor. Vai, desce na moto aí, dude. Tá ouvindo a Bop, não? Vai dar pro fogo, mano. Pode abordar, aborda isso aqui, aborda isso aqui. Aborda isso aqui. Tira a mira, meu exército. Serve pra mirar quando o cara tiver fora da moto. Fora do veículo. Não, mas lá no seu vídeo eu vi os caras atirando. Não, mas... Então, tem hora de atirar, tá ligado? É. Peraí, pode ter isso. Nossa, quase que ele já bateu no cara ali. Ei, tá. Ah lá, caiu. Pode, pode, desce, desce. Pega a polícia, pega a polícia. Perdeu, tiozão. Perdeu, hein. Pode agimar, pode agimar. Não, ele tá com a mão levantada, porra. Por que tanta violência, rapaz? Ei, cidadão. Tá dando fuga só porque tá sendo documento da moto, velho. Acabar morrendo aí... À toa, porra. É a moto de Sirius apreendida. 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 É a moto de Sirius apreendida.